Os Kaze e Kardes, Três Irmãs, Série Turca. Nos próximos capítulos do episódio 13, Turcã fala que quer se divorciar. Somer não concorda com esse divórcio. Turcã, fala na cara de Somer que não quer saber mais dele. Nesrin, se revolta contra Turcã, e fala, chega disso. O que foi que mudou entre você e o Somer? O que ele te fez para ser tão julgado assim por você? Turcã se desespera e fala. Por que, eu terei que sempre sofrer na minha vida por medo do que os outros vão dizer? E isso que a senhora deseja mãe? Nesrin chora e confessa que sua filha disse que ela é uma péssima mãe. Somer reflete sobre a conversa que teve com sua mãe, falando que jamais vai permitir Turcã, na sua família, como sua nora. Ela que ultrapassou todos os limites que poderia ter. Somer, afronta sua e fala que seu, casamento não vai acabar. Turcã, fala, mãe se você prestasse alguma atenção em mim, me apoiaria e eu não teria passado por tudo que passei. Sadiq diz, que não vai querer interferir nessa decisão. Turcã, pensa, eu não me atrevo a sonhar conosco. Somer diz, que realmente ele quer muito que Turcã, sonhe com eles juntos. Turcã, nós podemos recomeçar, eu quero uma pequena chance para eu te provar, meu amor por você. Turcã, pensa que todo amor vem com uma nova despedida. Turcã, tem um encontro com Minnie e declara, que sente ódio dela. Turcã, tem um encontro com Roussã, e fala, ninguém aqui é seu brinquedo, a senhora não pode sair por aí machucando as pessoas. Mas não para por aí, não gente, Turcã, tem um encontro com Roussã e veja o, que aconteceu. Turcã, eu sei bem quem você é de verdade, seria capaz até de vender um órgão apenas por dinheiro. Ela retruca e diz, quem é você? Como tem coragem de vir humilhar a mim e minha família? Eu sou a senhora Roussã Cormã. Ela levanta e olha no olho de sua sogra e desabafa, você sempre estará presa na sua grande escuridão, você é uma mulher sem luz, sem amor, pois acabou com tudo. Fortes emoções nos próximos capítulos da série Turca, Três Irmãs. Fica ligadinho aqui no canal Portal Bota no Ar, se gostou aperta o valeu e colabore com o canal e não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações. Um beijo no coração. Tchau.